Olá meus amigos, aqui é o Edilson do canal Investimentos Digitais. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Bom, primeiramente, se você não for inscrito, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, tá que isso aí me ajuda bastante. Boa terça-feira para todo mundo. Investidor perde 130 mil reais em criptomoedas após baixar um jogo e desistar traumatizado. Bom, vamos falar um pouquinho dessa reportagem. Não é uma coisa legal, mas eu sempre venho avisando aqui no canal, tem uma hard wallet, não utilize o mesmo computador para você baixar jogo, ver coisa pornô, enfim, o que você quiser ver, cada um faz o que quiser na sua vida, mas não o computador que você utiliza para poder fazer seus trades, para você guardar suas criptomoedas, enfim, para guardar tem que ser uma hard wallet. Eu já vou falar disso e já vou mostrar a reportagem, tá? Primeiro roda a vinheta. Bom, Crypto BR, para você comprar suas hard wallets em uma revenda oficial, o link está na descrição, beleza? Temos os mais variados modelos de hard wallet, você escolhe, todas são excelentes e evitariam perder nesse caso. Claro, como eu já falei, você não se torne um superman porque tem uma hard wallet, desde que você não compartilhe as suas palavras de backup, não tem problema, pode usar a hard wallet, inclusive, num computador infectado. Vamos dar uma olhada na matéria e vou mostrar como está o mercado nessa terça-feira, beleza? Olha, investidor perde R$ 130 mil em criptomoedas após baixar jogo e diz estar traumatizado. Além de fazer análise das transações subsequentes e entrar em contato com as corretoras que receberam o depósito das suas moedas, a vítima também foi a polícia para registrar um boletim de ocorrência. O investidor perdeu R$ 130 mil em diversas criptomoedas após baixar um jogo que, na verdade, se tratava de um malware. O longo relato foi feito no Reddit e a vítima se diz traumatizada e às vezes chora sem razão aparente. Já vieram falar comigo muitas vezes de pessoas que já perderam. Eu já perdi no começo, mas isso aí foi lá antes de eu começar o canal. Eu fiz o canal para ninguém mais cair em golpe. Infelizmente, esse tipo de malware... Que pode infectar sua máquina. Você não pode baixar nada que você não conhece. Ou se você quiser baixar, baixa em uma máquina que você não utilize como carteira. Principalmente a MetaMask, que você coloca um plugin da MetaMask e com ela tem suas palavras de recuperação da MetaMask. Então, sempre que você utilizar, utilize em uma hardwallet e nunca compartilhe suas palavras de backup. A palavra de backup vai ficar dentro da hardwallet. Você configura a primeira vez, anota e guarda e só usa quando você comprar uma outra hardwallet ou se você quiser... Se a sua hardwallet der problema e você quiser recuperar. Fora isso, não existe. Você não... Já falei várias e várias vezes aqui. Você não utiliza suas palavras de backup para nada. Você vai utilizar sua carteira. E aí não tem como o malware entrar nessa carteira. Até porque tem um pin e mesmo assim, para você autorizar qualquer transação, você tem que, no dispositivo, apertar um botão, seja ele touch ou físico, apertar e segurar em algumas vezes. Ou seja, o hacker não tem como atravessar a tela para fazer isso para você. Conhecido como Kirk, investidor afirma que está no setor há anos. Mesmo estando há anos, igual eu sempre falo, fui fazer uma transação outro dia, eu faço todos os passos sempre. Eu pego o endereço, confirmo, tiro o print, envio para o meu celular, para um outro celular que eu tenho, confiro o endereço inteiro, copio, colo duas vezes antes de mandar para terceiros e mesmo assim confiro se chegou lá o endereço certinho. Ah, isso é muito complicado, Edilson, já virou praxe. Eu paro o que eu estou fazendo para poder fazer isso. Porque se você, um mínimo erro, você vai perder, principalmente se for uma quantia alta. Então, não importa se você tem trocentos anos. Eu posso falhar, óbvio, mas eu tenho uma rotina que eu sigo de segurança. Então, eu faço vários passos para conferir o endereço completo quando eu estou enviando o valor de criptomoeda. Lembrando, criptomoeda é dinheiro e não tem volta. Então, você tem que tomar todo o cuidado. Esse trabalho teria... Olha aqui, ó. Investidor afirma que está no setor há anos, recentemente começou a jornada para se tornar um criador de NFT para as coleções do Reddit. Esse trabalho teria chamado a atenção dos hackers. Desculpa. E no dia 10 de agosto, o Kirken recebeu uma mensagem no Telegram. Pelo amor de Deus, ignore qualquer mensagem no Telegram. Eu, ó, para vocês terem uma ideia, eu acabei de receber uma mensagem dos Correios, falando que minha comenda tinha chegado, não sei o quê, não sei o quê, velho. Eu não vou clicar no link que me mandaram lá. Eu vou na loja que eu comprei, nesse caso, acho que foi na Amazon. Outro, por uma outra loja, eu vou direto na loja e vejo pelo rastreio da loja. Tem golpe. Eu não sei como que eles adivinham e pegam o seu rastreio real. Só que aí pede para você baixar outra coisa no seu computador e é um malware. Tem que tomar... Tomem cuidado com tudo que você estiver clicando. Eu já falei, principalmente em links. Evite clicar em links de pessoas e empresas que você não conhece. Se você fez alguma compra, fez alguma coisa, vai lá no site da empresa e aí você verifica o rastreio. Estou falando em qualquer coisa. Estou falando, eu não dou um tipo de golpe que eles estão dando agora, é muito frequente. Eu recebo mercadoria ou então eles enviam mercadoria para mim e eu já recebo um SMS falando, né? Ah, confira aqui o seu rastreio via SMS. Só que aí eu vou no site da empresa e de lá eu clico para rastrear, não clicando só no SMS, porque eu não sei de onde que é, né? Enfim. Bom, após conversamos um pouco ou às vezes a empresa também, o que muitas empresas fazem, Mandam no seu e-mail, né? Onde está o seu rastreio. Então você não precisa nem acompanhar. Só olha o seu e-mail. Bom, meu rastreio está aqui, né? Sendo que os golpistas não. Ele pede para você clicar e quando você clica, ele faz toda uma engenharia para você baixar o software que é um malware. Estou dando esse exemplo. Neste caso dele, após conversarmos um pouco no Telegram, ele falou de um projeto no qual eu estava trabalhando e mencionou que está recrutando criadores de NFT. Eu estava bastante hesitante na época, mas por algum motivo, no domingo, decidi mudar de ideia. Para saber que tipo de arte eu precisava criar, ele me sugeriu que baixasse um jogo e jogasse um pouco. Aqui tem um jogo aqui. E aí, sem nenhum aviso do Windows Defector, o investidor instalou o jogo, mas percebeu que há algo de errado e decidiu desinstalá-lo rapidamente. Dados do vírus total apontam que apenas 3 de 71 antivírus detectaram ameaça. A vítima removeu o programa, mas já era tarde. Após desinstalar o programa... Tá bom, Siri. O Kirk fez uma varredura de outros antivírus, detectando ameaça, colocando-o em quarentena. No entanto, os hackers já tinham ganhado acesso às suas informações. Nesse exato momento, vi uma notificação no telefone que as solanas da minha Coinbase Wallet já tinham sido transferidas. Durante a lenta configuração do meu laptop, o hacker conseguiu roubar minha conta do Google, transferir o fundo das Hot Wallets como Metamask, Coinbase Wallet e Kepler. Cara, só Hot Wallet. Hot Wallet fica na nuvem. A pior forma de você guardar suas moedas. Enfim. Investidor diz estar traumatizado. Tentei recuperar minha conta do Google com os métodos de 2FA disponível, mas foi impossível devido ao péssimo suporte do Google, diz ele. Cara, o que eu vou falar disso aqui, né? Toda vez que a gente fala, fala pra ter um 2FA físico, toda vez que eu vou conectar minha conta, eu tenho que acessar via 2FA físico. Quando eu viajo, eu viajo com o meu 2FA físico. Porque se eu não tiver ele fisicamente na minha conta do Google, eu autorizar, eu não consigo. A primeira vez que eu for configurar meu celular, toda vez eu uso uma YubiKey, que é com NFC, eu tenho que segurar perto do celular pra autenticar minha conta. Então, são passos mais difíceis. Isso que eu tenho é uma Hot Wallet. Eu tô falando pra contas normais que as pessoas têm com o login do Google pra acessar essas Hot Wallets, que é perigosíssimo. Beleza? Beleza? Vamos dar uma olhada no mercado hoje, já eu dando essa dica, né? E eu vou falar, claro, né? Óbvio, fazendo jabá pra comprar na Cripto BR. Mas então, o Bitcoin tá aqui. Deixa eu dar um zoom aqui. 58, olha, baixou 2 mil dólares enquanto eu tava falando. Dá 58 mil dólares. 50 mil dólares, mas beleza, 1 trilhão de market cap. O Ethereum dá 2,500. BNB, 562 dólares. Solana, 141. Ripple, 0.58. Tom, 6.52. Doge, 0.10. Tron, 0.15. E a Cardano saiu do top 10, né? Tá em vigésimo primeiro lugar. É. Tá no décimo primeiro lugar. 0,33 dólares. O Bitcoin, ó. Ele deu uma caída no dia de hoje. Ontem tava 59, quase 60 mil dólares. Mas beleza. O mercado sempre tem esses altos e baixos. Como eu falei, pro mercado, a alta que a gente tá esperando é ano que vem. Esse ano pode ter um monte de coisa. Eleição nos Estados Unidos. Então, esse ano, se ainda tiver uma queda, vai ser tudo ok. Beleza? Só não pode desesperar, como eu sempre falo. Galera, desespera, vende. Compra na alta e vende na baixa. Pra você fazer o contrário. Beleza? E pra você ter a sua segurança, você tem que comprar uma hard wallet. Hard wallet, né? Compre na Cripto BR, ponto de entrega no Brasil, garantia de um ano, suporte rápido, do revendo oficial e um dos principais modelos de hard wallet, ok? O que eu tava falando, 2FA, eu tenho uma YubiKey com NFC, que é isso aqui pra utilizar no celular, e uma QID pra utilizar no meu computador. Toda vez que eu vou logar, né, no meu YouTube, no meu Google, eu preciso do QID. Óbvio, né, se você logar uma vez e deixar conectado, você não precisa fazer todas essas vezes, mas eu sempre faço uma limpa uma vez por semana, ou duas vezes por semana, eu limpo todos os dados do cache no navegador, e faço, né, limpo todo o cache, e faço manualmente, eu entro manualmente todas as contas usando o QID, ou seja, dificulta cada vez mais. Claro, isso aí é mania minha que eu faço, já é automático, né? Então, eu sempre que... Na verdade, nem sempre que eu faço isso, é todas, duas vezes por semana, eu vou lá e limpo tudo. Zero tudo, o cache, tudo que tiver no meu navegador, e aí vou lá e faço o login, tudo de novo. É chato fazer isso, é chato, mas a mesma coisa que é chato você pegar uma hard wallet, né, conferir o endereço, tirar a foto do endereço, ver se a foto está tudo ok, eu faço todos esses passos para não perder, porque eu sei que é doloroso, beleza? Deixa aí nos comentários se vocês já viram ou já tiveram malware de alguma forma, né, porque, porra, o cara perdeu um valor considerável, né, 130 pau, quem quer perder isso, ainda mais baixando um jogo e dizendo já ser experiente no mercado, mas isso pode acontecer com todo mundo, beleza? Boa terça-feira para todo mundo, espero que você tenha gostado desse vídeo, se gostou desse vídeo, dê um joinha, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, tá, que isso aí me ajuda bastante. Como eu sempre falo, saúde e paz, com o resto eu te corri atrás e fui.